Então nós vamos ler a escritura de Efésios capítulo 4. E eu fiquei feliz com a apresentação, com tudo, porque eu creio que o meu tema está muito relacionado com isso que foi apresentado aqui, que é levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens. Amém? Nós lemos então em Efésios capítulo 4, versículo 3, Onde nos diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Ele se deu para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós lemos lá aquela escritura, acerca do batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2, 38, o profeta disse, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele disse, o dom do Espírito Santo é ele mesmo vindo ao adorador. Vocês estão felizes por isso? Este é ele mesmo. E aqui, Paulo dizendo, ele disse, segunda medida do dom de Cristo, no versículo 7. Pelo que diz, subindo ao alto, glórias a Deus, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Isto ele fez neste dia de noite, neste sábado à noite, porque se ele morreu na sexta-feira, no sábado, ele estava fazendo esta obra daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que desceu também, o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amado Pai, abençoe a Tua Palavra, Senhor. Inspira-me a mim e dá-me força e dá-me a Tua ajuda. Eu me rendo a Ti para o Teu serviço, para a Tua honra e Tua glória. Abençoe os corações, que esta divina semente possa descer, e possa ungir, e possa produzir os frutos dignos de arrependimento. Assim, nós encomendamos em Tuas mãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe, podeis-vos assentar. Eu queria contar um pequeno fato que sucedeu quando inauguramos o tabernáculo em Parubé. Um irmão, ele chegou e disse para mim, pastor, nós não temos bebedouro. Ele disse, eu quero comprar e dar esse bebedouro. Então, ele foi e comprou o bebedouro, e ele disse, pastor, está aí. Eu disse, mas não é, você disse o bebedouro? Ele disse, não, eu comprei o bebedouro, eu comprei as garrafas, os garrafões, eu comprei a mesinha, eu comprei os copos, eu comprei o suporte. Ele disse, porque Cristo, quando Ele fez a obra em mim, Ele fez uma obra completa. Eu achei tudo engraçado, porque o irmãozinho que está chegando agora, eu achei isso muito lindo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente, fez uma obra completa no Calvário. Porque se Ele tivera somente morrido, irmão, a obra não estaria completa. Mas Ele morreu, aleluias, e Ele desce ao inferno, Ele desce àquelas regiões dos perdidos, Ele desce para aquele lugar onde os santos do Antigo Testamento estavam em um determinado lugar ali, presos. Eles não podiam ir mais adiante, não podiam entrar no paraíso. Mas Ele desce, toma a morte, toma as chaves da morte, do inferno, e Ele sobe novamente, aleluia. Ele faz esta obra completa. Ele fez uma obra completa em mim, Ele faz uma obra completa em ti. Então, se você vê a mim, ou você vê alguém que ainda está em falha, lembra que Ele continua trabalhando em você, Ele continua trabalhando em mim, Ele completará a obra até aquele dia. Enquanto Ele tiver alguma coisa a fazer comigo, Ele vai me guardar aqui na terra. Ele só vai me levar daqui quando Ele completou a obra em mim, aleluia. Então, levou o cativo cartiveiro. Por isto, subindo ao alto, levou o cativo cartiveiro. E também diz Efésios, capítulo 2, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Podemos dar glórias a Deus por isto? Porque o profeta disse, Ele nos arrancou dos sepulcros sepulcros denominacionais, Ele nos tirou das tradições, Ele nos tirou da religião, Ele nos tirou do mundo, estávamos cativos ali, mas agora somos um povo livre para adorar, para glorificar a Deus, para dar aleluias a Ele, para gritar bem alto louvores. Oh, aleluia, glórias a Deus. veja, então, na obra da cruz, o Senhor limitou o poder de Satanás, Ele podou Satanás, agora você não faz mais o que você quer com os filhos de Deus, você pode até tocar eles, mas quando eu te permito, você não tem mais direito de fazer o que você quer com eles não, você, você só vai obedecer as minhas ordens, então, porque Ele é o nosso libertador, e Ele venceu na cruz e na mensagem chamada ao nascer do sol, disse o profeta, o problema do pecado está consumado. Irmão, nós podemos levantar nossas mãos para Deus. Deus, para Deus. Vem na hora, irmão, irmã, que Ele disse está consumado, o triste que alguns acham ainda que deve, que não sei o que lá, que ainda estão emproblemados, liberte isto, irmãos, determina isto para você, você não fica com este pensamento, eu vou me dirá, eu vou fazer, essa é uma obra que você quer fazer para Deus, creia na obra, a obra de Deus é esta que creiais, na obra que Ele já fez, se está consumado, está consumado, eu não vou me perder, eu sou eleito, meu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro, foi escrito com sangue, está escrito perdoado, eu estou livre, eu vou para a glória, eu sou um cidadão do milênio, veja, então também Paulo disse aos Colossenses, ele disse, dando graças a Deus Pai que nos fez idôneos a participar da herança dos santos na luz, no qual nos tirou das potestades das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue a saber remissão dos nossos pecados, oh glórias a Deus, aleluia, hebreus, visto como os filhos participam da carne e do sangue, hebreus 2, 14, 15, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo, ele frase todos, aleluia, louvado seja o nome do senhor, se ele livra, ele tira do cativeiro, com medo da morte, estavam por toda vida sujeitos a servidão, então disse nosso mensageiro algo tão lindo, na mensagem de hermonologia e estado religioso, ele disse, posso ouvi-lo dizer, ele, aleluia, ele dizer, para quem? Para os santos do Velho Testamento, ele disse, vamos, está arraiando o dia lá em Jerusalém, está arraiando o dia, meu irmão, minha irmã, está arraiando o dia, soldado ferido, aleluia, está arraiando o dia, cansado, está arraiando o dia, você triste e angustiado, está uma nova manhã para nós, está bem diante de nós, está tão perto, vamos subir porque vocês confiaram no sangue de touros e bodes, esperando pelo tempo do meu sangue, mas o meu sangue foi derramado lá no Calvário, sou o filho de Deus encarnado, toda a vida de pecado está paga, estamos, caminho à saída, aleluia, glória a Deus, há um caminho de saída, eu, passei, o pior inimigo se eu chegasse a ter raiva, não deu raiva para ninguém, mas se eu chegasse a ter, eu daria qualquer outro castigo, menos do que depressão, o cara fica deprimido, e eu passei por isso, passei noite após noite, sem dormir nenhuma noite, não consegui mais trabalhar, não consegui mais comer, nada, e por quase 21 anos na minha vida, e o pastor Neri, várias vezes orou por mim, meu Deus, eu não consigo mais sair disso, mas gente, Deus permitiu passar por isso, mas o que eu já consegui de orar por pessoas e ajudar pessoas, desde aqueles anos, você nem queira saber, me pus por eles, porque eu sei do que eu estou falando, e a depressão ela é um lugar onde você está em quatro paredes, e você procura e não há sequer uma saída, não há para onde ir, não há o que fazer, e você está cativo e preso, e como os irmãos representaram, a coisa é muito mais grave do que nós pensamos, porque de repente, através de um pequeno gesto, de uma ação assim, revela-se quão profunda a coisa está bem no nosso meio, quantos nossos filhos cativos e você xinga e diz, é, porque ele é sem vergonha, porque não sei o que lá, por isso, por aquilo, não, ele está preso a alguma coisa, ele precisa sair dessa condição de cativo, está bem próximo de nós, mas não está no nosso alcance, a menos que nós peçamos ajuda para ele, e ele desça, e ele diz, eu posso tirar você desta condição, eu tenho este poder, aleluia, porque eu triunfei a morte e o inferno, eu triunfei tudo isto, eu já passei por tudo isto, e eu posso te ajudar, por isso, ele se fez carne, veio ser a nossa semelhança, para que então ele pudesse nos resgatar, louvado seja o nome do senhor, aleluia, graças a Deus, ele disse, posso ver Abraão tomar Sara pelo braço, aqui vem eles vindo direto, Mateus 27, quando ele saiu, posso ouvi-los dar uma paradinha perto de Jerusalém, lá e de repente, posso ver Caifás e outros em pé na rua dizendo, disseram-me que aquele sujeito ressuscitou, diga quem é aquele sujeito passando lá, aquele rapaz, aquela moça, não são mais velhos, aqueles eram Abraão e Sara e desapareceram, eles olharam, alguém está nos observando, e eles podiam desvanecer do mesmo modo que atravessou a parede, e é o mesmo tipo de corpo, aleluia, isto mesmo, aqui estão todos os profetas e os outros andando por perto, dando uma olhada na cidade, e Jesus conduziu para cima, acima das estrelas, acima da lua, das nuvens, e levou o cativo cativeiro, e deu dons aos homens, Jesus senta-se hoje a destra do pai, subiu lá e sentou-se até que seus inimigos serem feitos, os cabelos dos seus pés, e hoje meu prezado cristão, demônios estão operando por todos os lados, e o Espírito de Deus está se movendo direto por outro lado para neutralizar isto toda vez, ele é aquele que neutraliza, aquele que chega lá e apazigua, aquele que faz cessar a dor, faz cessar o pranto, aquele que pode te ajudar em qualquer circunstância onde estiver, se a sua família está em problema, chame por ele, se há enfermidade, chame por ele, se há dor, se há tristeza, se há angústia, não fica sem recorra a ele, não tente você mesmo resolver, chame ao Senhor Jesus Cristo, ele vem na hora precisa, um dos títulos dos nomes redentivos do Senhor era Jeová chamar, aquele que está sempre presente, mas ele também é Jeová aquele que Deus todo provê, ele também é Jeová Rafa, aquele que te sara, aleluia, ele é tudo em todos, ele é Jeová Nisse, o Senhor, a nossa bandeira, na hora da luta, na hora da prova, ele está sempre presente conosco, louvado, seja o nome do Senhor, então, ele disse, aleluia, aí está, jornais e revistas, tudo mais, estão declarando isto, eles estão observando, não conseguem ver o que é, é o prenúncio da grande hora de confronto em breve, que vem entre Deus e o diabo, fique do lado de Deus, disse o profeta, esteja correto em seu coração, viva a vida para Deus, você não tem que estar preso a nada, ele tomou o cativeiro, levou o cativo o cativeiro, e te deu o som, te deu tudo que você precisa para esta vida daqui, aleluia, veja, então, na mensagem meu Redentor vive 142, ele disse, não somente ele ressuscitou do sepulcro, porém, ele ascendeu ao alto e enviou o Espírito Santo, o que é o Espírito Santo? Ele é o libertador, ele é o curador, disse o profeta, a pessoa do Espírito Santo é a pessoa da cura, ele é a pessoa da cura, ele é a pessoa da libertação, ele é a pessoa da bênção, a pessoa para você voltar, ter alegria, e quantos diriam nesta noite, Senhor restaura-me a alegria da salvação, eu sempre fico um pouquinho assim, assim, ruim quando eu estou pregando, porque eu quero ver uma reação quando eu estou pregando, eu quero ver que algo está acontecendo na sua vida, porque normalmente quando o líder de cântico, quando o pastor chega no púlpito, ele tem que enfrentar, meu Deus, não parece que, eu corro, não é porque, mas era para ter, o nosso profeta disse, deveríamos ser as pessoas mais exuberantes sobre a face da terra, nós podíamos estar sempre alegres, mas se nem no culto não está alegre com Deus, vai estar alegre com Deus lá fora, tem que ter uma coisa pulsando dentro de nós, uma vitória, é que nos falta a vitória do Espírito Santo, é que está todo mundo esmorrecendo, está se deixando levar por coisas que cativam, e olha a gente que tem coisa cativando, que Satanás botou o exército dele com tudo, com informática, com tecnologia, com todas as facilidades para segurar você e te prender, e dizer, não vem aqui, eu quero você nisso aqui, mas de repente, você vem no culto, Deus começa a te chamar de volta, largue isto, vem me adorar, eu quero adoradores que me adoram, em espírito, que me adorem, em verdade, o Pai procura, porque Ele é Deus, e Ele quer ser adorado, e Ele escolheu a sua noiva eleita, o que está nos prendendo, porque não podemos ser mais exuberantes, há uma captividade, alguma coisa nos segurando, mas você pode ser livre, aleluia, Ele fez a obra completa, Ele fez tudo, no tocante a salvação, vida eterna, perdão de pecados, cura divina, mensagem conferência, Ele subindo ao alto, levou o cativo, cativeiro, e sentou-se à destra de Deus, enviou dons aos homens, então, cumprindo-se os dias de Pentecoste, eles estavam esperando, e eles receberam isto, aleluia, na mensagem de arrebatamento, Ele disse ali, levantai-vos, entradas eternas, levantai-vos, Ele levou o cativo, deu dons aos homens, e os santos do Antigo Testamento, entraram com Ele, e disseram, quem é que é este Rei da Justiça? O Rei da Glória, o poderoso em exércitos, poderoso exército, aqui entraram eles, marchando, Jesus levou o cativo, o cativeiro, aqui vem Ele, com os santos do Antigo Testamento, e entraram pelos novos portões, lá em cima, e disseram, levantai-vos, entradas eternas, levantai-vos, e deixaram entrar o Rei da Glória, e a voz veio do interior, disse, quem é o Rei da Glória? O Senhor, poderoso na guerra, aquele que nunca perdeu, uma batalha, aquele que não perde, batalha, se você entrega, disse, o profeta, ele disse, não há arma, mais poderosa, eu sempre tenho falado, para as igrejas, os irmãos lá, irmãos, ele deu, quatro armas poderosas, eu achei na mensagem, uma daria que chegue, já é suficiente, mas, para botar a carga em cima, ele deu, quatro, o profeta, nos falou de quatro armas poderosas, ele disse, uma palavra de Deus, irmão, você se defende com a palavra, rebenta, não tem canhão, não tem bomba atômica, de hidrogênio, nem nada, tão poderoso, porque, através da palavra falada, você pode mandar a bomba, não explodir, Deus tem esse poder, não tem? Eu estive na Alemanha, desde uma hora para outra, onde estávamos ali, havia uma bomba, arrasa, quarteirão, que o maquinista, estava de aniversário, da reta escavadeira, e de repente, ele raspou em algo, e ele viu algo brilhando, e ele parou, foi olhar, era uma bomba, que não havia explodido, quem fez essa bomba, não explodir? Alguém poderoso, louvado seja o nome do senhor, havia alguém ali, que estava na mão de Deus, que Deus estava aguardando, porque, naturalmente, ela explodiria, então a palavra, é uma das armas mais poderosas, ou seja, a arma mais poderosa, outra, ele disse, a oração, você ora, como disse o irmão Alessandro, o menorzinho, você se sente o crente, mais fraquinho da mensagem, você mexe com os alicerces do inferno, quando você ora, você pode libertar o teu filho, você pode libertar a tua irmã, você pode libertar pai e mãe de algo, como aquele bilhetinho que veio, eu estou preso, oh, por favor, me socorre, sim, eu tenho a receita, ele é o socorro, bem presente na hora da angústia, não ande angustiado, porque chame por ele, e ele vai libertar, Deus maravilhoso, o Senhor poderoso na guerra, os portões abriram rapidamente, e Jesus, um conquistador, levou o cativo, os cativos, e aqueles que haviam crido nele, na palavra que veio a eles, ali os santos do antigo testamento, que se encontrava ali esperando, ele levou o cativo, os cativos, subiu a alto, apanhou os santos do antigo testamento, e entrou, aí está um arrebatamento já passado, aleluia, eles já estão lá, aleluia, o que estão fazendo lá, esperando por mim, por você, esperando aquela grande hora do rapto, esperando aquela hora de libertação geral, onde ninguém mais precisa sofrer, onde mãe não precisa mais chorar pela filha, que anda aí no mundo, que anda se pervertendo por aí, onde ninguém não precisa mais sentir dor da enfermidade, e apodrecendo no câncer, onde soldado ferido, não vai estar mais ferido, porque suas feridas estarão saradas, porque é ele que cura a ferida, é ele que cura a chaga, e ele tem o bálsamo para você nesta noite, meu irmão, meu irmão, quantos desejam este bálsamo, deixa isto vir sobre você, deixa um som do Espírito Santo, porque se há um som do Espírito Santo, de teu carma, meu irmão, minha irmã, você muda a sua vida, você vai sair sorrindo deste culto, você entrou triste, vai sair alegre daqui, porque a unção do Espírito Santo, ele muda as pessoas, ele tira da captividade, o profeta disse, veja isto, cada um de vocês, Deus dá dons, você sabe que, anos antes que você nascesse, você esteve em seu pai, na forma de gênesis, isso é correto, um germe ou semente, que estava em seu pai, a semente de vida, vem do varão, não da fêmea, supri o óvulo, porém, o germe vem do varão, agora, por exemplo, em meu pai, ou melhor, meu filho estava em mim, e eu não conhecia, porém, ele estava ali, e agora, por meio do matrimônio, ele se manifestou, a minha semelhança, e eu conheço, posso ter companheirismo com ele, ele veio no devido tempo, e assim, desta maneira, se você tem vida eterna, você estava com Deus, antes que o mundo existisse, e esta obra, tudo que você está fazendo, nesta noite, chegando para ele, reconhecendo, e no momento que você diz, pai, pai, eu estou te procurando, ele olha assim, mas esse é meu filho, vem, filho, vem, aleluia, glórias a Deus, filhos e filhas, de Deus, então você tem um novo DNA, aleluia, você não está mais, naquela velha geração, que a velha geração está derrotada, a carne, ela é uma derrota total, e você olha para si mesmo, e chega a sentir ódio, meu Deus, por que eu sou desta maneira, mas entra para aquilo que é novo, e o apóstolo Paulo, ele diz assim, das altas, estão perdidas, e agora, o que é velho se foi, o velho ficou para trás, eis que tudo se fez novo agora, você é nova criatura, você é uma nova pessoa, você não anda mais na velhice, na maneira como você andava antes, você agora é jovem, em Cristo Jesus, aleluia, não importa a idade, não importa o tamanho, não importa a instrução, você é novo, de novo, gerado, de novo, pelo Espírito de Deus, se assim não for, há um altar aqui, o Espírito de Deus, eu sou uma pessoa feliz, irmãos, às vezes eu penso que vou explodir de alegria, eu não posso ver pessoa triste, eu chorei antes ali, por causa que, é muito triste, eu quero alegria, aleluia, bem ao redor de mim, eu quero estar alegre, porque Davi disse, restaura-me a alegria da salvação, eu preciso estar alegre, amém? Glórias a Deus, veja, então, te deu vida eterna, e assim da maneira, você tem vida eterna, você estava com Deus, antes que existisse o mundo, e você é uma parte, um filho de Deus, atributo de Deus, e ele sabia, em que época você viria, ele predestinou você para esta era, para tomar o lugar que você ocupa, este lugarzinho, não tem quem te tira, este lugarzinho, não senhor, não tenha esta, vim sentar, a tua cadeirinha aqui no culto é tua, teu lugar de adoração em Cristo Jesus, teu lugar em regiões, celestiais em Cristo Jesus, porque você é um adorador, você está aqui, mas você também está ali, aleluia, você tem um tabernáculo, feito não por mãos de homens, mas eterno nos céus, aleluia, feito por ele, e isso está reservado, até mesmo quando você partir, aqui da terra, você já tem uma casa, preparada para você, aleluia, então há um lugar para mim, há um lugar para você, e este lugar é em Cristo Jesus, assuma o teu lugar, não saia do teu lugar, para que ninguém tome a tua coroa, ele tem uma coroa reservada, para mim, para você, mas permaneça posicionado, onde ele te chamou, como ele te chamou, seja firme no teu lugar, e ninguém vai tomar o teu lugar, não, aleluia, glórias a Deus, ninguém mais pode ocupar esse lugar, não importa quantas personificações venham, você tem que estar ali, ele sabia que estaria, agora você é manifesto, e pode ter companheirismo com ele, adore ele irmão e irmã, não venha no culto, somente para sentar, ficar olhando assim para cima, o que se passa, se o pastor Neri estivesse chamando, e viesse conversar comigo, e eu fizesse assim, agora, isso é entre nós humanos, mas o que para Deus então, se a pessoa vem no culto, está alheio, senta assim, daqui a pouco, caída para o lado, não está nem, parece uma indiferença, como Deus não se sente, como você se sente mal, quando alguém faz isso contigo, e como Deus se sente mal, quando você faz isso com ele, porque você vem aqui para pulsar, você vem cultuar, você vem adorar, nós não somos religiosos, que vai por aí dizer, vamos na igreja, mas, que se diga, vamos adorar a Deus, e quando eu adoro a Deus, eu respondo para Deus, eu posso aplaudir o Senhor Jesus Cristo, não posso? você pode fazê-lo agora mesmo, você pode levantar as mãos para ele, dar glória a Deus, ser feliz, ser abençoado, aleluia, oh Deus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, agora você é manifesto, para ter companheirismo com ele, ele te libertou de lá, para você, não ter mais companheirismo com o mundo, não ter mais companheirismo com isto, não mais companheirismo com aquilo, festa e mais festa, mais isso, mais aquilo, esquece de Deus, e Deus está chamando, esperando, ele fez o homem, para ter companheirismo com o homem, ele criou os anjos, e viu que isto não era suficiente, mas então ele decidiu, eu quero ter filhos, e olha, se há um gozo como pai, e eu já tenho uma neta, ela deve andar por aí, está por aí, talvez em algum lugar, mas está aí minha neta, minha neta, está lá embaixo, está lá embaixo, ela já competiu há 16 anos, eu disse para ela o seguinte, eu disse, você tem, o rapaz que olhar para ela, ela já há 16 anos, a minha filha é casada com 17, eu disse, vai ter que passar pelo crivo da mãe, do pai, e depois, que é a etapa pior, passar pelo voo, oh gente, o que é isso, então, eu já sou voa de uma amostra de 16 anos, e quanto menos espera, qualquer dia desses, mais alguns anos, não sei quanto tempo, mas espero chegar a ser bisavô, talvez, mas, eu quero, eu quero me manter com ele, aleluia, por toda a minha vida, até o último momento, que eu viver aqui na terra, eu que desejo ter companheirismo com ele, porque assim, como eu sinto um companheirismo, tão grande com meus netos, sinto companheirismo com meus filhos, com meus irmãos, muito mais ainda, com os irmãos da igreja, mais um companheirismo, que nem o dele, irmão, não despreze este companheirismo, aleluia, convida ele, para ter companheirismo com ele, para abraçá-lo, nosso profeta disse, que ele é tão real, que você podia levantar a sua mão, faz assim, com a sua mão, e você chega, ele disse que nessa era, podíamos como sentir, a mão dele, porque nós cantamos isto tão fraco, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, ele te libertou do cativeiro, você estava cativo, e você estendeu a mão, não posso mais, não consigo mais, não dá mais para mim, mas senhor, tu podes me dar uma saída, porque quando eu falei do labirinto, da depressão, para cima ainda, existe uma saída, quando todas as portas, estão bloqueadas, há uma saída, louvado seja o nome do senhor, podemos dar aleluias a ele, glórias ao seu nome, oh aleluia, glórias a Deus, aleluia, então, ele deu dons aos homens, e esta razão pela qual, dons, os dons de Deus, se encontram, nos seus lugares, esta razão pela qual, nada se faz fora do homem, quando se despreza um pastor, porque, pastor, não precisa do pastor, ah, não precisa daquele irmão, outro dia, eu soube que alguns irmãos, da mensagem, foram lá pedir oração, para os denominacionais, e eu repreendi, eu disse, irmão, não faz isso, pega o irmãozinho, que se batizou antes, mas se batizou na mensagem, pede para ele orar, para ele, você vai ter mais lucro, não é? porque Deus está com este povo, este é um exército invencível, este é um povo poderoso, que não sabe o poder que ele tem, porque o dia que nós soubermos, quem nós somos, e quem ele é, vai ser tão poderoso, que o rapto vai suceder, porque ainda não sabemos, a força que nós temos, o profeta fala, daquele elefante amarrado, num pequeno, porque ele era, era um bebezinho elefante, e amarraram ele num pequeno, num pequeno postezinho, e agora, ele era grande, ele deu umas tentadas, assim, não consigo, não posso, deixa eu fazer uma representação, para vocês aqui, né? Perdoem, eu não vou passar, estou olhando para o relógio, logo vou parar, mas isso daqui, o profeta falou isso, se eu sentar aqui assim, se eu estiver sentado assim, estou sentado, fala para mim, levanta, alguém de vocês, por favor, grita bem alto, levanta, eu não consigo, mais alto, grita comigo, dá um jeito, eu não consigo, mas de repente, algo me diz, sim, você tem força para levantar, posso levantar? Posso, profeta disse, este pequeno ato, verdade que sim, precisa de fé, então, tome isto, para você, meu irmão, minha irmã, tudo é movido por fé, creia, isto é possível, é possível, é possível, isto é possível, porque tudo é possível, aquele que crê, ou então, pare, 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 pare de cantar o corinho, somente crer, o hino da noiva, mas se a noiva não crê, ela não realiza, porque qualquer pequeno ato, tem que ter fé, você teve que ter fé, para vir para a igreja, você tem que ter fé, para girar, a chave do carro, você tem que ter fé, para levantar os pés, então comece a agir pela fé, e caminhar pela fé, porque o verdadeiro cristão, ele caminha pela fé, oh Deus maravilhoso, está cheio de não posso, eu fui com o irmão, para uma rocinha, porque eu não posso parar, eu começo, às vezes, sete ou oito horas da manhã, às vezes, duas horas da madrugada, eu ainda estou lutando, se vocês vissem esse dia, de tanto que eu trabalhei, e suei, eu desmaiei, meio que desmaiei, meu genro me socorreu, meu genro foi lá, buscou um barzinho da água, me deu de beber a água, para levantar, eu às vezes, pingo de suar, eu não consigo parar de trabalhar, eu não sei o que é isso, eu não posso ver gente, perdão pastor, mas gente nas rodinhas, sentada, passa de manhã, elas estão tomando chimarrão, de noite, estão tomando chimarrão, se ao menos se ajoelhasse, cantasse um hino, e lesse uma mensagem, e orasse, e dasse glória a Deus, mas estão deixando o tempo passar, porque, para mim o tempo é precioso, eu gostaria de não precisar dormir, para aproveitar o tempo, porque essa vida daqui é gostosa, e me falam de uma vida, mais gostosa do que essa aqui, meu Deus do céu, isso é demais para mim, eu não sei o que eu vou fazer no céu, acho que eu vou ficar correndo, e gritando, e gritando de um lugar para outro, que a vida pulsa dentro da gente, irmão, se você foi liberto, há uma coisa pulsando, e você não consegue parar quieto, o profeta fala daquele cavalo de raça, você não pode fazer um cavalo de raça, ficar paradinho assim, que no Matungo veja, não, não, você tem que ter alguma coisa pulsando, se o corpo não ajuda mais, mas o espírito lá dentro, está todo vapor, louvado seja o nome do Senhor, não olha para o corpo, o corpo de qualquer maneira, não vale nada, oh Deus maravilhoso, aleluia, então, ele disse, ele sempre opera através de um homem, porque, ele teve que usar um homem, você viu, a representação do teatro, uns não querem fazer, onde é que está o capitão, vou pegar o capitão, também eu quero dar uns croques nele, também, depois na saída nós vamos ver, não deixou socorrer, um homem, o homem que ele teve que usar, para destruir, seus atributos de salvador, ele teve que fazê-lo a sua imagem, fazer alguma coisa igual a ele, e o colocou, como um agente moral livre, deixou agir da maneira que ele quisesse, então, Deus te deu livre-arbítrio, mas por que ele deu de livre-arbítrio, para fazer as coisas erradas? para andar no mundão, para fazer tudo, quanto é coisa perversa, para andar no pecado, não, ele te deu livre-arbítrio, para adorar a ele, para você fazer uma escolha por ele, você diz, eu escolho a Jesus Cristo, te faz uma oferta de pecado, você pode fazer todas as coisas, você quer ir para o bailão, quer ir para a festa, quer ir para onde quiser, pode ir, mas o que faz, que eu venho para o culto? porque há uma atração mais forte, há uma coisa mais gostosa aqui, eu sinto prazer nisso daqui, aleluia, eu paguei ingressos para as coisas do mundo, hoje, se me der, botasse um milhão de dólares, eu faço desafio, botasse um milhão de dólares, não vou, eu não quero ir lá, nada me apraz lá, porque ele me libertou daquilo, e ele me deu um outro, eu vi uma notícia que uma mulher no Brasil, chamada Lili Mafra, eu gostaria até de falar com ela, talvez ela queira comprar a salvação através disso, mas ela tinha um colar de 37 milhões, e esses dias atrás ela doou o colar para uma instituição, o que ela está falando, o que ela está falando atrás, daquilo que não tem valor, ela está anotando agora, ela está ficando velha, ela está anotando que aqueles milhões, milhões, não vale mais nada, vai fazer o que? vai ficar para quem? às vezes nem sequer filho tem, às vezes fica para nada, para que correu tanto atrás disso? não tem mais valor, mas está uma coisa que tem valor, a eternidade, aleluia, ele teve que fazer a imagem, fazer alguma coisa igual, e ele o colocou um agente moral livre, e deixou agir da maneira que ele quisesse, e ele podia ter sua escolha, e ele conhecia que o homem, que ao dar-lhe esta escolha, ele cairia, assim sendo que ele tinha que fazer aquilo, e ele voltou atrás, e fez o homem um companheiro para si, e nada faz, a não ser que faça através do homem, Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã, você é uma bênção para o irmão, e como o irmão falou, há sempre alguma coisa que você pode fazer, alguma coisa, a obra de Deus está dependendo de você, faça alguma coisa para Jesus, opere de alguma maneira, seja melhor cristão, viva mais para Deus, viva mais perto dele, adore ele um pouco mais, ele merece ser adorado, ele merece ser glorificado, ele é bom Deus, bom Pai, bom Senhor, Aleluia, então a obra completa da redenção, veio por um homem, a morte veio pelo primeiro homem, a vida veio pelo segundo Adão, e ali está você, ele nada faz, porque ele teve que usar um homem para isto, então ele usa o homem para redimir de volta, assim a deidade se tornou Jeová, melhor Jeová, ele é a deidade, e ele se tornou uma criança, ele tomou forma de pecado, para que ele redimisse o pecador, Aleluia, só mais isto aqui, e eu encerro, então, disse o profeta, eu não sei o que o Senhor fará, porque ele era um homem completamente rendido a Deus, servia a Deus, e quantos cativos foram libertos, através do ministério de William Marlon Brand, e este ministério continua vivo, sob a face da terra, ainda que o mensageiro esteja lá sepultado, mas a sua mensagem é poderosa, e os dons que vieram, o ministério quinto, pastores, homens de Deus, evangelistas, pregadores, estão continuando aqui, isto sobre a face da terra, louvado seja o nome do Senhor, e ele disse, eu geralmente jeju, espero até sentir a unção do Espírito Santo em mim, não deixo ninguém vir até mim, antes de isto acontecer, se batem na porta, sequer saio, então eu venho direto para a plataforma, começo a orar pelos doentes, imediatamente, os cativos, libertar-los, existe uma, o nosso profeta diz que, o nome das doenças, não é o nome da doença em si, é o nome do demônio, meu Deus do céu, e aí tem um chamado, hipocondria, você chega perto da pessoa, e ela começa, pois é meu dedão, não sei o que lá, dá um tempinho a mais, daí é o pé, daí vem para a perna, daí começa, todo o que por dentro, imagina, quanta coisa, daí é fígado, é rinho, todas aquelas coisas, e tudo está doente, tudo está doente, e que ele descobre que, na verdade, faz exame, o que o Brasil gasta de exame, e daí no exame não dá nada, não dá nada, porque ele tinha apenas sintomas, e foi a parte triste, quando eu trabalhei um bom tempo no hospital, e eu queria sempre saber as coisas, e perguntar para as enfermeiras, e tal, e a enfermeira contou um relato, que o homem já tinha sido amputado a perna, um dia anterior, e ele disse para a enfermeira, coça o meu pé lá embaixo, coça o meu pé, para não te chamar, porque a coisa está aqui, não tem mais nada a ver, e estava só mais na mente dele, pobre homem, é triste isso, e assim das pessoas, porque o problema está, na mente das pessoas, a mente, tudo está caído, tudo cada vez pior, cada vez mais decepção, cada vez mais neuroses, os próprios psiquiatras, estão precisando de psiquiatra, disse o profeta, que situação tão terrível, mas então, ele disse, ele disse aqui, sabem disso, você não pode fazer, de si mesmo, algo que você não é, você nasceu neste mundo, de forma soberana por Deus, com coisas diferentes a fazer, você pega um homem, que quer ser um pregador, e sai para ir dar-lhe uma educação, ele nunca se tornará um pregador, ele pode dar uma palestra, mas pregadores são de nascença, então aquilo que você é, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons para os homens, disse o profeta, todas essas frutas, que a árvore vai dar, já estão lá dentro da semente, só plantar, ela vai crescer, ela vai dar, simplesmente se renda ao senhor, este é o problema, de cada um de nós, que não se rende, suficientemente ao senhor, e diz senhor, que queres que eu faça, diga para ele agora, hoje à noite, eis-me aqui senhor, como disse Isaías, quando ele viu, quando ele foi purificado, quando ele foi transformado, pelo poder, pela brasa do altar, ele disse senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, você tem algo a fazer ainda, amém, aleluia, louvado seja o nome do senhor, você tem algo a fazer, cada um de nós, tem algo a fazer, na face da terra, ele te chamou para isto, aleluia, glórias a Deus, veja, ele pode, Deus chama, os pregadores, você pode tentar ser um cantor, e gritar com tenor, por quatro, cinco horas, todos os dias, ou algo assim, você nunca será um cantor, cantores nascem cantor, esse guri do irmão Alessandro, meu Deus do céu, não é que pode, canta aí, que nem Sabiano, no romper da primavera, que coisa, meu Deus, uma esfera, né, de uma hora para a outra, deslancha, aquilo já estava lá dentro, né, mas Deus colocou um dom, alguma coisa boa, em cada um de nós, Deus deu, ele levou o cativo, o cativeiro, e te deu isto, uns para orar, outros para jejuar, outros para louvar, outros para gritar, no culto, para dar glórias a Deus, e aleluia, e assim por diante, você tem alguma coisa, pela qual você foi chamado, aleluia, então, para encerrar mesmo, nascer do sol, o último parágrafo, eu já estou parando, né, diz aqui, ele havia provado a sua palavra, ele fez esta obra completa, havia provado que ele era verdade, e porquanto ele agora, havia conquistado a morte, o inferno e a tumba, tudo resolvido, aleluia, a trindade do diabo, a morte, o inferno e a tumba, pois Satanás é o autor da morte, e ele também é o dono do inferno e do sepulcro, e esta é a trindade do diabo, sendo tudo isto causado por uma só coisa, morte, quando você morre, vai ao sepulcro, e sendo que é pecador, cai no inferno, tudo veio por uma coisa, pela morte, a qual tinha o homem cativo, por todos estes anos, porém, agora a verdadeira trindade de Deus, sendo ele um só manifestado em Cristo, o qual é vida, se levantou e tem rompido os selos, e tem conquistado o inimigo, sendo ele o único e verdadeiro Deus vivente, eu sou aquele que estava morto, mas agora eu vivo, e se ele vive, eu e você não temos que estar mortos, nós podemos estar vivos para Cristo, e vivo, vivo é vivo irmão, vivo não está em, acerca de Martim Lutero, e Martim Lutero, estava os algózios católicos, caçando ele, e chegou uma hora, a coisa apertou, ele, um ser humano, ele pegou, entrou lá num porão, lá num canto, bem escondido, e ficou lá estudando e lendo, de repente a esposa dele vai lá, tem uma inspiração, para dar uma lição nele, já por Deus, ele botou uma túnica, com um vestido preto, botou uma túnica assim, e se camuflou, e foi andando para o lado de Lutero, ela disse, Lutero, Deus morreu, Deus morreu, ele disse, mulher, ele levantou, mulher, não diga isto, Deus não morre, eu disse, por que você está escondido aí, por que você está desse jeito aí, se Deus não morreu, se Deus está vivo, se essa vida tem que estar pulsando em mim, em você, eu tenho que estar feliz, pela vida de Deus, na minha vida, aleluia, pode você levantar, e dizer graças a Deus, vamos nos levantar, aleluia, a vida de Deus, está pulsando em nossa vida, glória a Deus, ele levou o cativo, o cativeiro, e nós somos os seus beneficiários, o benefício desta obra completa, que ele fez no Calvário, ele morreu, desceu ao inferno, sobe, entrega, pega as chaves da morte, do inferno, foi para a glória, e derramou o Espírito Santo de volta, este Espírito Santo é teu, aqui nesta noite, usufrua, você tem o benefício, não é uma obra histórica, esta obra está continuando aqui, hoje à noite, ele ainda está curando, ele está libertando, ele está chamando os cativos, se há uma coisa, na qual você está preso nesta noite, um vício, doença, treva, problema de família, onde você está sendo aprisionado, saia disto, você é beneficiário, deste grande ato completo, aleluias, eu estou dependendo de ninguém mais, para desatar os laços da morte, Jesus já conquistou para mim, com a sua morte e ressurreição, a dívida foi paga, Jesus certa vez, com uma tremenda declaração, ele disse, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, que tremenda declaração, eu estou dependendo, do que o autor da vida, já realizou por mim, ressurreição é algo, que está estabelecido, esta é uma promessa, que já está cumprida, quando o Senhor ressuscitou, rompeu o selo, e nós, somos, os beneficiários, da sua ressurreição, ele vive, pode você gritar, Cristo vive, ele vive, ele está vivo, mais forte, mais forte, Cristo vive, ele conquistou, a morte e o inferno, o Senhor ressuscitou, 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 O que é isso?